Hey, can I learn your flavor? It's brand new Now it's in the paper, it's all I seem to see Fala moçada, beleza? Aqui quem fala com você é o Mestre Spider E sejam bem-vindos a mais um vídeo de Rush Muito obrigado a todos vocês que estão nos assistindo E hoje nós temos uma parada muito séria pra resolver aqui Como vocês estão vendo aí, nós estamos aqui com o Quarteto Desastre É o Mano Miguel, o Jeremias, o G de Dias e o Andrei Bocadota Se apresenta aí, Andrei Aê, mano É, hoje ele tá mais animado, conseguiu recuperar a continha dele E deu tudo certinho Bom, galera, hoje a gente vai fazer o seguinte Eu vou descer aqui na base Vou dar um corte aqui e vou aparecer dentro da base, tá? Bom, galera, isso tá aqui, ó, 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 vou mostrar pra vocês aqui esse primeiro baú Olha só aí, nós temos cinco packs de madeira reforçada E toda essa madeira aqui já prontinha Com uma portinha aqui também Tudo isso aqui pra gente usar Então a gente, olha só, mais madeiras aqui Nós temos mais armas, mais essas coisas aqui Temos kit Oh, mano, é... Made kit grande Temos comida, estamos com bastante couro também Nós temos aqui, ó, clutch também Muito clutch, nós temos osso, nós temos muito ouro Muito ferro Mano, tá dando tudo muito certo, cara O movimento aqui não é muito forte Não é muito forte A galera aqui Ela tá andando mais pro outro lado Então a gente consegue É... A gente tá conseguindo sobreviver melhor aqui nessa área, beleza? A gente vai modificar, galera, toda a nossa base Isso aqui vai ficar pro final do episódio Porque a primeira coisa que nós vamos fazer agora, nesse exato momento É simplesmente ir em busca de algum lugar, velho Que tenha radiação Ou seja, algum... Alguma mineradora Alguma coisa desse tipo Tá ficando de noite Aquelas construções que tem Pra que a gente consiga pegar as receitas, mano Por que as receitas? Porque as receitas vão abrir novas possibilidades de crafts Então... Ó, a gente precisa de muita coisa Principalmente a parte de armas Porque a gente só tem a anaconda aqui pra fazer, beleza? Então a gente precisa pegar todas essas aqui Porque só a anaconda, meu irmão Aí cansa a prega rainha, né? Então, galerinha Vamos sair aqui da base E já vamos já procurar Não sei nem pra que lado a gente vai Mas a gente vai, a gente vai Se preparem porque a aventura hoje é grande, velho Boa, galera É o seguinte A gente já saiu aqui da base, mano Tá meio que escuro Mas a gente agora vai ter que se aventurar de verdade Porque a gente precisa encontrar lugar Que tem radiação Porque dessa maneira A gente vai poder encontrar novas receitas Para as nossas... Para fazer novos crafts, beleza? Os meus capangas aí Eles estão minerando E estão pegando madeira Capangas Ó, lembre-se, galera Que é reto aqui, tá? Oh, oh, oh Hey Can I learn your flavor? It's brand new Now it's in the papers All I seem to see Must be something underneath Take two I'm still trying to figure out what makes you Hard on the call I guess it comes from your heart Cause when your head's right You take your time There's something about the other things you like Fire when the strobe hits Bom, gente É o seguinte É... A gente não teve sucesso A gente não obteve sucesso Nós corremos o mapa inteiro, mano Eu queria que vocês, por favor Se vocês souberem de alguma coisa É... Deixa aí nos comentários Se vocês encontraram alguma construção Com radiação Porque nós estamos precisando de mais Deixa as coordenadas pra nós Pra que a gente consiga É... Achar alguma coisa legal Beleza? Mas, como prometido a vocês Eu vou... Mexer aqui na base Mas antes de mexer na base Eu vou abrir aqui os meus kits Beleza? Hehehe O primeiro kit que eu vou pegar É o kit semanal Não... Boa, gente A única coisa que eu consegui aqui Nessas coisas Foi 23 explosivos E consegui algum... Algumas coisas abertas Como, por exemplo Escada de concreto E... Concreto, mano Então ainda falta um Doge Falta muita coisa aqui, velho Aí consegui de arma Consegui a G36 E consegui essa... Essa SG aqui também Beleza? Deixa eu ver o que tem mais aqui De... Ah, consegui também a bota de Kevlar, mano Falta muita coisa ainda Mas agora a gente vai dar um barra kit novamente E a gente vai pegar agora O nosso kit mensal, velho Kit mensal Aí, eu acho que veio tudo Veio tudo, velho Bom, nesse kit mensal Olha só Eita E os peitoral de Kevlar aqui Veio tudo top, hein, velho Veio mais peitoral Deixa eu botar aqui Pra ficar... Pra ficar massa aqui Nossa Nossa, tudo encantado Já vem encantado aqui Essa coisa Com visão noturna e tudo Caraca A gente vem com kit de reparo aqui De... É... Pra... Pra as armas A gente vem com munição de sniper Quatro pack de munição de sniper Nós viemos com a espada de diamond Não, velho Foi mal Uma... Uma... Uma Dragon, né Uma... Uma S-50 Dragon Que é uma sniper Se não me falha a memória Muito top Nós viemos com a M4A1S E a S-50 Que é uma sniper Nossa, essa aí é a melhor Duas sniper e um rifle Caramba Muito top isso aqui, mano Fora o machado de ferro E uma picareta de ferro Que vem, mano E munição de rifle Munição de submetralhadora Munição de shotgun E munição de sniper Então a gente tá Bombardeado Galera, agora a gente vai trabalhar aqui Na nossa base Nós vamos dar uma reformada na base Vocês estão vendo aí Que tá muito simples Muito básica Mas justamente a gente tá aqui com Muito básica Com... É, tá muito básica A gente tá com 5 packs de madeira reforçada E a gente vai distribuir nessa casa E já já a gente volta Beleza Bom, gente A gente tá chegando ao fim, galera E a nossa base Foi totalmente reforçada, mano E a gente já tá com itens Pra caramba Eu vou Mostrar aqui pra vocês Como é que tá o nosso Nosso repertório de item Beleza Nós temos alguns itens Para de atirar E aqui É eu não Algumas das nossas armas Tem duas snipes Tem uma 12 Tem umas arminhas legal E aqui por enquanto Nossa madeira acabou Tudo, véi Tudo Vocês viram que eu tô com o Pevele Encantado Nossa Então tá toda já A nossa base Toda, toda Mano Cara aqui, cara aqui Cara aqui Corre, corre, corre Deixa de ser mentiroso, véi Meu Deus do céu Tá vendo? Acabou minha umpa Esse desgraçado Bom Tem um buzo aqui Bom, galera Então tá aí, ó Ó, ó, ó Nossa basezinha Bem da horinha Muito obrigado Você que assistiu o vídeo Até aqui, mano Infelizmente A gente ainda está Sem possibilidade De encontrar novas receitas Porque a gente não encontrou Nenhuma construção radioativa Tá bom? Mas Fica pra próxima aí Muito obrigado por tudo, galera Valeu Eu quase matei o cara, véi Fui Caxé